Tem certeza mesmo, Didi. Ele joga bem, meu. Às vezes pode até nos ajudar, né? Ah, professor, ele é muito marrento. Tentou até me sabotar no campeonato de videogame ali. Ah, mas tomara que o amigo do Paulino nem me ganha, né? Relaxa, professor. Relaxa. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir essa grana aí. A gente tem que ganhar disso aí de qualquer jeito, Didi. Porque isso aí vai salvar nossas contas, cara. E, pô, tive que vender até a camisa do Tufão, né? O melhor de todos. Só pra isso. Verdade, professor. Verdade. Mas onde fica esse lugar aí? Didi, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente percorre grandes distâncias pra encontrar algo que está tão perto da gente. Tá, tá. Mas é longe ou não é? Ah, é longe. De ficar lá pros lados da represa, lá. Até nem sabia que a gente que ia pra aquele lado lá. Mas vai dar certo, professor. Vai, vai. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Só não me ganha. Só não me ganha. Que que é isso, Lé Guelé? Só não me ganha. Só não me ganha. Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho. É o bicho. É o bicho, gente. É o bicho incrível. Ei, levantar um azulejo aqui, né? Ah, esse pó aqui. Complica, né? Ah, oi. A nova renda isso aqui pra ti, né, cara? Tá sendo pago pra isso. Vamos trabalhar. Eu sou pago pra fazer gol. Ah, para, moleque. Vamos de migué. Fala aí pra fazer gol. Cara, que saudade de jogar um futebol, hein, cara? Cara, até eu. Faz muito tempo que não jogo. Tô empolgado com esse jogo, cara. Tô... Faz muito tempo que não joga? Mas não sabia que tu jogava, velho. Cara, joguei muito na Varas aí, cara. Na minha posição é um dos melhores que eu tinha. Tá brincando, mas por que tu não foi jogador, então? Cara, sabe como é que é? Família. Ajudar meu pai no bar aí desde criança, então não tinha como é. Sei, família não apoiou, né? Pois é, né? É complicado. Tá duvidando de mim, moleiro? Não, não é mentira. Pega a bola, então. Tu vai ver, então. Ah, quero ver, então. Então pega lá, pega lá. Não, vai se apavorar comigo. Perfeito. Não, aqui, ó. Meia a turinha aqui, ó. Vem aqui, é. Vai, olha. Entendeu? O que tu achou, moleiro? Foi bem, né? Não, tô meio assinando o peso, ele dá uma tremida na terra, mas não é, né? É às vezes só acontece isso. Você era goleiro, cara? Tá louco, cara. Minha principal característica era a saída de bola. Ah, eu vi. Eu vi, sim. Tá vendo de mim, moleiro? De novo? Olha só o que eu fiz aqui. Vai vendo o jogo, mano. Vai vendo o jogo. Vai vendo o jogo que vai ser, então. Vamos limpar aqui, cara. Acabar logo, então. Ó, tem que trocar o concreto aqui que eu achou, ó. É, trocar o funcionário daqui um pouco também, né? Se os dois pular e que era tudo, né? Cata, o calcanhar é forte, hein? Tá bom. Aí amanhã aquele jogo vai ser pegado, ó. Vai ser emocionante, mas, creio, hein? E aí, zerado, hein? Assim, hein? E eu vou meter gol. Eu vou meter gol. Eu vou meter gol. Ascreio. E bora começar a preparação, hein? Porque time que não deram e não ganham, meu. Ascreio, então eu tô louco, então, meu. Ah, vai ser com tudo. Vai ser nóis. Vamos, 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 vamos. Hoje, hoje. Hoje. Vai pra cima? Vamos, Didi. Vamos, Didi. Vamos, Didi. Vamos, vamos para cima, vamos para cima Vamos, vamos, vamos Calma, calma, vamos Onde, cara? Vai na hora do jogo, cara, vamos Vamos trocar, vamos, bora Ô, cara, eu estava sonhando que eu estava Metendo gol, cara Para, para, vamos Vamos lá Meu Deus, que aconteceu? Nossa senhora E o jogo, meu? Vai agora, que louco O jogo, meu, o jogo, cara, o jogo O que que eu vou fazer, cara? Ai, cara, eu me perdi, cara Tá louco Onde que esse campo aí, que não chega nunca Ô, Didi, onde tu aprende, cara? Que as verdadeiras amizades continuam a crescer Menos a longa distância, né? Vamos lá, cara, para de reclamar Ah, assim eu vou cansar minhas panturrilhas Eu tenho que chegar pronto para o jogo Ah, para de chorar, meu Ah, muito franciado, desculpa, bicho Vamos, Renan Vamos, tá chegando, cara Falta pouco, vamos Olha lá, olha Olha lá embaixo, vamos Vamos Porra, boleiro Ah, louco, homem Vamos, boleiro Falta pouco, cara Vamos lá, tá ali embaixo, ó, meu Mais um pouquinho, vamos lá, meu Para de migué, boleiro Ah, minha panturra Olha, dá uma segurada Tem que respeitar o meu talento Um jogador acostumado a andar de avião Pegar os melhores ônibus Ficar em melhor hotel Aí tem que estar indo a pé para jogar Vai, vai, vai Vamos, cara, vamos Vamos, cara, vamos Senti as duas, as duas agora Vai, vai, vai Cadê o teu preparo físico, pô? Vamos lá É um cara acostumado a andar de avião Aí, canibar o passaporte Tem que estar indo a pé aí Ah Tá louco, mas já é longe esse campo, pô Até vou tomar mais um gole E aí, professor E aí, Paulinho Cadê o amigo que tu falou que atrasia para completar o time? Esqueci Fui dormir tarde De onde? Acordei atrasado Pá Tá louco Pô Eu avisei que não dava para confiar no Paulinho, cara Pô Já dizia aquele ditado Ame tudo Confie em alguns E não faça mal a ninguém Louco, cara Parece que estão precisando de jogador aí, primo Boa, fera Seja bem-vindo ao time A gente está precisando de jogador e não de bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os tempos da vitória, meu São mais agradáveis que os da derrota Mas não são menos difíceis E digo mais, rapaziada A esperança É a maior vitória Que um homem pode ter sobre a alma E lembrando A vitória tem mil pais Mas a derrota É órfão Mas então é isso rapaziada Vamos entrar focado E é só vocês fazerem o que vocês sabem fazer de melhor Se eu tiver que fazer o que eu sei de melhor Aí o jogo vai ter que ter quatro tempos Porque eu sou um cara que tem muito recurso Você tem que respeitar o pai Se é pra mim fazer o que tem de melhor Nem vou entrar em campo Ficar na copa bebendo Hoje ninguém faz gol em nós Guilherme Não passa nada hoje Também com esse tamanhão aí vai passar o que? Ah sim, falou o magrinho agora Ah tá louco o rola de fosso Ah sim sim, magrão Seco Se é pra fazer o que faz de melhor, a gente vai ser branco então Isso vai ficar lá na copa Comendo todos os doces, os pastel Sai daí, não sabe nem correr Você sabe nem correr Pô apajada, foco, foco né Olá, que tal? Que pasa senhores? Por que me miras assim? Estou cagado por acaso? Não, não, não Mas quem é você? Eu sou John Riton Eu quemando aqui Tá, mas como assim? Cadê o Marco? Eu sou o chefe de Marco Fui resolver umas coisitas para eu em México O Marco me hablaste para apostar em vocês neste jogo Eu apostar de 30 mil pesos mexicanos Eu não quero que me decepcionem Tá, mas e tem o uniforme do time aí para nós jogar? Meu homem de confiança vai me trazer aqui O Marco deve ter falado que eu sou 10 e o faixa, né? Isso não me interessa E ganha o jogo Dona Rita não gosta de perder Mas quem é que gosta de perder? O que hablaste é gordito Tá aqui os uniformes Vamos pegar esse jogo aí Foi 1, 2, 3, 4, 5 Vem, vamo 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 Só de migué Só de migué Que que é isso, legele Só de migué Só de migué Que que é isso, legele É o que, papai? Foi, baixo a bola, chuven Vai Ô, Junho, peito Joga pro ar pra te mostrar Eu não quero que me derrefecione Ah, mas tu é um cara azarado Agora tu ia ter o prazer Ter um cara do teu lado Jogando Um cantinho do meu nível O professor não joga Foi Tu é um cara azarado Agora tu ia ter um cara do meu nível Da minha qualidade No teu time Aconteceu tudo isso E aconteceu tudo isso Essa é clássica Pra onde, hein? Respeito que pode chegar Transcrição e Legendas Pedro Negri